A produção de grãos no Brasil deve bater recorde e chegar a 193 milhões de toneladas. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para a abertura oficial da colheita da safra 2013-2014. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, por empresários do setor agrícola. Ela conversou com eles sobre o novo plano safra e o novo preço mínimo do algodão, fixado em R$ 54,00 a arroba. Em seguida, operou uma plantadeira e uma colheitadeira. O evento desta terça-feira marca o início da colheita da soja. A safra de grãos deve registrar aumento neste ano de 3,6%. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção deve passar de mais de 186 milhões de toneladas para 193 milhões de toneladas. Quase todas as culturas devem registrar crescimento, mas é a soja, a protagonista, a principal responsável por esta safra, que deve ser recorde. Quase metade da produção de grãos desta safra deve ser de soja e o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos no setor. O Brasil hoje tem em todos os setores um grande esforço a fazer, é ganhar em produtividade. Nós só conseguiremos manter a redução da desigualdade, aumentar a nossa classe média, que hoje é de 55% da nossa população, se nós nos dedicarmos com empenho em melhorar a produtividade de todas as atividades do país. E aí o agronegócio é um exemplo para o país, é um exemplo porque dois números são suficientes para mostrar nas últimas duas décadas o que significa ganhos de produtividade. A produção de grãos cresce 221% e a área plantada cresce apenas 41%. Isso é produtividade na veia e é isso que nós buscamos para todas as áreas desse país. Os ministros que acompanharam a presidenta Dilma no evento lembraram a importância das outras etapas para a produção e venda dos grãos. Antônio Andrade, da Agricultura e da Pecuária, destacou a exportação brasileira. Em cada quatro produtos do agronegócio de circulação no mundo, um é brasileiro. Somos o maior exportador mundial de açúcar, café, carne bovina, suco de laranja, soja em grão, carne de frango e agora o milho. Mas para exportar a produção de grãos, é preciso investir em armazenagem e em logística de escoamento, como a duplicação de estradas. O ministro dos transportes, César Borges, citou a ampliação da BR-163, que corta o estado do Mato Grosso. Em cinco anos, os senhores terão toda a duplicação da 163 no estado do Mato Grosso. Outro tema de destaque no evento foi a concessão de crédito para agricultores e percuaristas. No plano safra de 2013 e 2014, foram disponibilizados R$ 136 bilhões em financiamento para custeio, comercialização e investimento no setor. Desse total, cerca de R$ 91 bilhões foram acessados pelos produtores nos seis primeiros meses da safra, entre julho e dezembro de 2013. Se gastar mais, sempre dissemos isso, desde 2011. Gastou mais, tem mais. Porque o governo é generoso, porque o governo sonhou com isso e fez? Não. É porque isso é crucial para o desenvolvimento do país. Ninguém faz agricultura sem crédito e sem juros adequados.